12 horas e 31 minutos, arregaça nessa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer o resultado da operação Aliança, que foi uma operação deflagrada pela Polícia Civil no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. E hoje foram apresentados aí, o balanço, foi apresentado o balanço, quantas pessoas foram presas e as apreensões realizadas. Quem traz pra gente os detalhes é o repórter Fred Rocha na tela. Fred? Foi o verdadeiro baque ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Em três dias de operação, a polícia prendeu oito pessoas e a prendeu uma adolescente de 16 anos que tinha envolvimento com os crimes. Além dos presos, os policiais apreenderam também todo este material aqui, como peças para veículos, tanto carro quanto moto. Aqui na mesa, drogas, uma arma calibre .38, além de todo este dinheiro. 100 mil reais em espécie que foram encontrados com um suspeito. A polícia começou esta operação ainda na última quarta-feira e que teve como principal foco a zona oeste aqui da capital, os bairros como Compensa e Santo Agostinho. O nome da Operação Nova Aliança, que resumiu na integração de alguns departamentos, como, por exemplo, DRCO e DENARC. Aqui eu vou conversar com o delegado Juan Valério, que é do DRCO, que participou desta operação. Vocês já tinham ideia de que este grupo atuava principalmente na zona oeste aqui da capital? E por isso vocês conseguiram aprender tudo isso, né? Sim, as investigações, conforme determinação do delegado Sobrinho, iniciaram há cerca de um mês. E nós, além das análises de inteligência, também nos estilizamos do 181 e os discos de denúncias do DRCO e do DENARC. Esse é um novo modelo de operação, de maneira integrada, tanto nos departamentos da Polícia Civil, quanto os órgãos também da Secretaria de Segurança Pública. O Departamento de Investigação sobre Narcóticos também participou desta operação chamada de Nova Aliança, inclusive, que teve como alvo, eu já falei, a zona oeste aqui da capital, mas também com ramificações em outras zonas aqui da capital, como zona sul e também a zona leste aqui da cidade. Inclusive, vocês estouraram um laboratório de drogas, né? Vou conversar com o Paulo Marviniê, que é o delegado do DENARC. Esse laboratório vocês estouraram no Japiim. Como foi que vocês chegaram até ele? Quando a decorrer das investigações, nós identificamos que tinha um laboratório no Japiim, que era utilizado por criminosos da compensa. Eles guardavam a droga fora do local do comércio, justamente para obstruir o trabalho da polícia. Na quarta-feira, nós conseguimos fazer o ingresso no local, conseguimos fazer a apreensão dessa quantidade de entorpecentes muito grande. São mais de 2 mil trouxinhas embaladas para venda. Essas trouxinhas eram repassadas a quantia de 20 reais para os usuários. pasta base, P3 para tráfico, balança de precisão, liquidificador, tudo que eles usavam para misturar a droga, para produzir uma quantidade maior, né? Então, a ação foi muito exitosa. Essa operação foi dada continuada na quinta e na sexta com a prisão de mais outros traficantes. E hoje foi deflagrado o macro da operação. Muito obrigado pelas suas informações. Os presos que foram apresentados aqui vão ser levados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e a adolescente apreendida também nesta operação foi encaminhada à DEI. Fred Rocha para o Agora. Muito obrigada, Fred Rocha. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente tem mais destaques ainda nessa edição. Agora, enquanto isso, você que está aí louco por uma dica. A gente falou tanto de qualidade de vida, né? Vamos falar agora de outra dica que também vai trazer qualidade de vida para você? Vem aqui comigo, vem. Saúde, reeducação alimentar, fazer treinamento físico, tudo isso ajuda muito na melhoria da saúde. E já está mais do que comprovado que o ômega 3 também promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. 12 horas e 36 minutos, chegou a hora da gente falar, da gente ver quem é o ganhador do nosso gostinho caseiro de vó no agora premiado. A gente vai lá para o Educandos e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Gostinho caseiro de vó. Tem que falar tudo direitinho, a questão não ganha. Atenção, alô! Gostinho caseiro de vó, alô! E no final pode, tá minha gente? Tem problema nenhum não. Com quem é que eu estou falando? É o Marcelo Gomes da Cunha. Marcelo Gomes da Cunha? Fala o nome todo, né Marcelo? Quem está em casa contigo, Marcelo? Como? Quem está em casa com você agora? Só a mamãe e a cuidadora dela, que eu dou a perna. Tá ótimo. Você vai comer com quem o gostinho caseiro de vó? Começa o brilho, a BK, onde fica? Ah, gente... É delivery, vão entregar na sua casa, nem precisa do carro, tá vendo? O amor de vem cá, é. Vai em casa, fala com a produção. A gente vem cá, tá com a... A sobrinha, a sobrinha ia ganhar o almoço só por causa do carro. Daniel, tem shows ontem? É, eu vou estar na inauguração do Porteira Coutrin, o pré-lançamento vai ser dia 8 do 9 e o lançamento mesmo da casa vai ser dia 20. Essa casa que tem muito já é famosa, só que ela encerrou e agora vai voltar com tudo. E vou estar sábado agora pro Terra Brasil, a partir de meia-noite. Quanto a... canta há quanto tempo? Tu tem quanto? Tem uns 15, 16? Não. Tem uns 18. Sério mesmo? Só 18? Sério. É que eu sou um baixíssimo. É, não, tá bom. E canta há quanto tempo? Canto há 10 anos praticamente. Dentro dos 8 anos, foi? Isso. Comecei bem, 9 anos. Eu canto também há muito tempo, mas até hoje tô tentando aprender a cantar, porque eu não consegui ainda até hoje. Eu não sei, eu vou errar até o nome do instrumento, né, Ivone? Telefone pra contato, pra shows? É, telefone pra contato, você pode ligar pro 91-69-9551, com o telefone do meu pai. E também tem o número da minha produtora, que eu acho que tá aí na tela. Você pode conferir aí. Tá aí. E o teu Instagram? Segue lá. 9-8-1-29-7-3-0-0. Isso aí. 9-8-1-29-7-3-0-0. O Instagram dele é arroba Daniel Trindade Cantor. Isso mesmo. Tá? Pro pessoal ir lá curtir no Instagram. Vamos cantar? Bora. Então é contigo, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. Até segunda. Tchau. Vamos assim, eu acho que eu vou fazer pra você que tá sofrendo de amor. Que pena que acabou. Mas ainda existe amor. Que pena que acabou. Vamos assim, ó. E ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez, amor. Pela última vez, pela última vez. O seu cheiro ainda está no meu lençom. E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor. Que a gente fez, amor. E será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você. Quero ouvir de você. Eu preciso saber. Independente da sua decisão. Quero falar do fundo do meu coração. Que valeu a pena. Tudo que a gente viveu. Que pena que acabou. E o meu coração chorou. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Mas ainda existe amor. Que pena que acabou. E ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez, amor. Pela última vez. Pela última vez. Pela última vez. O seu cheiro ainda está no meu lençom. E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor. Que a gente fez, amor. E será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você. Eu preciso saber. Independente da sua decisão. Quero falar do fundo do meu coração. E valeu a pena. Tudo que a gente viveu. Vem. Que pena.